Alô amigos da TV Ipunha, Branco, Procopa, nós estamos aqui no estádio Genésio Dora Ramos, onde agora nós vamos fazer a gravação do jogo entre Santa Cruz e Pouso Alegre do Ditandorim versus o espraiado da cidade de Topes do Mugim. Quem ganhar vai para a semifinal, vamos lá. O jogão de bola é a nona Copa Central Telecom de futebol amador da cidade de Ipunha. A arbitragem vai ser por conta do senhor Welton Vilela de Souza, os auxiliares Dan Kelv e o senhor Jair. Vamos lá, vai começar o jogão de bola aí. É o Santa Cruz do Ditandorim de Pouso Alegre versus o espraiado da cidade de Topes do Mugim. Vamos lá, hein. O que vai dar saída é o Santa Cruz, ele já saiu, hein. Tocando a bola ali no seu campo de defesa ali, o Santa Cruz, né. 23, né. O velhão número 20 aí. Tocou lá na direita, lá para o número 9. Opa, até passou, não deu o dívida da vaga, pode tocar para trás, tocou. Opa, tocou muito forte. Já bateu. Tocou lá no bem lá, jogou lá na direita, opa, estava impedido. É, o Dan Kelv impediu, pegou impedimento lá do ponteiro direito. Tocou lá na área, pô. Tocou lá na área, é. Opa, o Biaquão fez falta lá, cara. Vai o Dan, vai o caroteiro lá. Tentou, bateu, bateu na barreira, sobrou ali. Opa, tentou tirar, vai sobrar da ponte. Tocou no meio. Nossa senhora. O cara errogou sozinho. É, não tinha impedimento não, é. Vai descendo lá o ponteiro direito, lá no número 18, lá no Santa Cruz, né. Vamos ver se vai bater para trás. Tocou para trás para o número 9, pode chegar. Ó, bateu, pegou no beck lá e escantei a favor do time do Santa Cruz, né. Vamos ver o que vai dar essa jogada aí, é. Autorizado o Juizal, é. É, bateu direto. Boa defesa do goleirão lá, o Lafayette. Tirou para o alto lá, a defesa chegou a sair, tocando, tocou para a lateral. A lateral para o time do Santa Cruz, né. Cobrou lá pela esquerda, já, é. Aí chegou o Ney lá e cortou. Vai sobrar para o goleirão ali. Então vai sair o goleirão. Oh, deixou sair para fora. Saída de bola. É tiro de vento para o time do Esprayada, né. Já bateu o Ney. Chegou e cortou a zaga do... Do Santa Cruz, voltou lá. Opa! Olha, rapaz. Foi um ponto, um ponto, não saiu o gol de longe aí, é. Um chutaço lá, o cara... O goleirão demorou para chegar. Se ela vai dentro do gol, tinha entrada. Tentou voltar para trás. O cara conseguiu tocar para o Ney de volta aí, né. Deu a carga lá. O juizão não deu, né, cara. Vai descer no Santa Cruz. Olha o mundo lá. Para bater, atenção, bateu. Grande defesa do goleiro do Lafayette. É, goleirão Renato. Você se prepara aí, que o sol está contra você, é. É o menino que vai jogar lá na grande área. Vamos ver, é, o que vai dar, é. Vamos ver se vai bater direto, é. Bateu direto. Oh, sai o goleirão Renato lá e segurou, é. Descendo o Santa Cruz pela direita, é. Olha lá, rapaz. Deu lá o... Fizendo a Bela Tabata. Opa, chutou, mas chutou para fora. Bateu de longe, fraquinho. Descendo lá o Santa Cruz pela esquerda. Como pode sair o gol aí, vou tocar para trás. Então saiu bem o goleirão lá do espreado lá, é, rapaz. Atenção, já cobrou, jogou. O segundo pau, mas muito alta. Opa, perdeu a bola lá. Opa, perdeu a bola lá. Saiu o goleirão lá. Opa, sai o goleirão lá e pegou. Foi um pouquinho esquisital, mas foi. Opa, tentou, roubou a bola aí, vou ver. Tentou, bateu, bateu o bala. Menino lá, é. Motorizado, bateu, bateu o restarinho e sobrou ali na frente da grande área. O cara, o juizão pediu o peito. Sobrou, opa, não foi nada. Essa não foi nada, não. Agora é um curte-boio final. O goleirão ficou com a bola lá, é. Fizeram um curte-boio lá dentro da grande área. Um passa para cima do outro, outro passa para baixo do sol. E o goleirão ficou com a bola lá, é. Boa defesa do goleiro Renato. Curou para o time do Santa Cruz, que deu um puxão lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tocou para dentro. O goleiro rebateu. Quase que o Lafayette entregou o olho lá da bola fácil, é. Acobrou, bateu lá dentro, tirou de cabeça. Sobrou ali, voltou para trás. Ninguém chegou. Chegou o Becão e tirou. Boa chance, perdeu o time dos Praia, né. Tocou lá na frente. Pode sair o goleirão ali, vamos ver. Ah, vai ficar com o goleirão na faete lá, é. E a resposta, Tietchan? Bem, o Becão desceu. Primeira vez que o Becão desceu, é. Bateu de longe. O goleirão pegou bem do susto lá. O Becão tirou ali, é. É, final de primeiro tempo. Zero a zero. Santa Cruz do Dito Andorinha versus Esprayado. Bom, pessoal, vai começar o segundo tempo aí. O Santa Cruz do Dito Andorinha de Puzonegues versus o Esprayado ali de Tocos do Mogi. Segundo tempo, zero a zero para cá, né. Autorizado o juizão, né. Tocando a bola lá pela esquerda. Lá o time do Esprayado, né. O Beco, número 11. Tentou virar para o meio, foi lá para a esquerda, né. Tocou para o Camisa 9 lá. Vai tentar, chegou, mas caiu sozinho. Tentou outra tabela. Vai tentar, vai lá pela esquerda lá, descendo o pé. Jogou no meio, batou no peito. Vai bater, ó. Mas o juizão já deu, já deu impedimento. Só tem, pode cruzar, né. Opa, passou lá para jogar para trás. Tentou, jogou para trás e cortou o número 14 lá do time do Santa Cruz. Matou bem o garoto, né. E vai sair o jogado lá na direita. Lá chegou o Becão, com graça e pegou, né. Saiu jogando lá de novo, né. Jogou no meio e cortou o beco do... A aldeia, a bola sobrou para o poder aqui, eles voltaram lá para o goleirão, né. Opa, a bola saiu, o juizão. É, o contra-ataque, vai lá, bom contra-ataque aí. Contra a volta, tirou. É, o juizão não deu nada, não. É, tentou tirar, bateu no beco. Vai sobrar para o número 20. Sobrou o número 20 para ele. Vai tocar para a direita lá, tocou. Vamos bater, bateu, para fora. Isso, chegou o Santa Cruz, tomou. Bateu para o esplanhado, ele jogou na direita ali. Pode sair o gol. Oh, tocou. A pela esquerda ali, saiu o esplanhado. Vamos bater. Jogou no meio, voltou. O pessoal bateu, pegou na defesa lá. É escanteio para o time do esplanhado. Bom chute, bateu na zaga e foi para a escanteio. O esplanhado lá de novo, está pela esquerda. O esplanhado tocou no meio. Tentou jogar a defesa, bateu, rebateu, sobrou de novo. Tentou ficar com a bola lá. O Santa Cruz, mas cortou o esplanhado. Já voltou lá da esquerda, pode cruzar. Cruzou. Lá na pequena área, saiu o goleirão Renato e ficou com ela. Já saiu jogando. É, tirou o deia. Vamos lá, Aldeim. Comprou o deia de longe, bateu. Opa, pegou o Renato, soltou e pegou de novo. Já saiu jogando lá pela direita. Pessoal, ali ainda era se estranhando ali. Olha saindo de bola lá do Renato. Pessoal, bateu, bateu na barreira. Opa, picou lá. É escanteio, a bola bateu lá na defesa. O Santa Cruz, é. Pessoal, correu, bateu lá na grande área. Lá na ponta direita, mas cortou a defesa do esplanhado. Vai descendo pela esquerda lá, é. Já jogou lá na frente lá, é. Vai sair o goleirão Renato. Vai ficar com ela, né Renato? Vai fazer uma pinhadinha lá dentro da área. É isso que ele vai fazer. Lá, bateu. Tirou. O cara de vídeo tem deixado a bola a ele. Tirou de cabeça. Deu legal lá, deu de defesa. Jogou de defesa para o time do esplanhado. O Bili vai jogar a bola lá na grande área. Meteu o gol, Marquinhos. É, Marquinhos vai bater. Já autorizado. Correu, bateu. Está no segundo pau. Cortou a defesa do Santa Cruz. Sobrou aqui pela esquerda. Aqui, vamos ver quem liga. Ligou lá na direita. Tentou ligar lá na direita. Lá, conseguiu, é. Isso. Quer ver, bateu. Bateu baixo. Atravante. Ele cortou bem do beck. Não é mais na hora de finalizar. Autorizado já. Pode bater. Vai, bateu. Bateu. Uh. A bola. Parece que não deu nem para ver o que aconteceu. Eu só vi o goleiro caindo lá dentro da pequena área. Não sei se foi ele que tirou. Tocou na bola para a lateral. Na lateral para o esplanhado, né? Já cobrou aqui no beck-up. O jogador de Santa Cruz tentou tabelar o 18 com o 19 ali. Vai sair jogando aqui o garoto. Opa. É, oizão não deu a falta. Tocou lá na... Pode sair lá. Segou o centroavante. Mas tocou, tocou para trás o centroavante. Vai cobrar, né? Ali sempre pela direita lá. Vou ver o que vai dar, é. Oh, sobrou no meio. Cortou para bater. Bateu. Oh, grande defesa do goleiro. O Lafayette. Uma bola difícil. Rasteiro. O Lafayette tocou para a escanteia. Bateu o número 20 ali. Bateu. Saiu o goleirão. O Lafayette tocou de soco. É, chegou a defesa e tirou lá para o meio-campo. Pode sobrar com o time do Santa Cruz. Não, sobrou. Vamos ver o que vai dar. O Torano vem. Cortou. Ele deu a bola. Recuperou o time do Santa Cruz, né? Vai descendo pela esquerda aqui, né? Tocou lá no meio. Vai sair o goleirão. Lafayette. É autorizado, né? Correu. Bateu. Ah, gol! Gol de cabeça. Ah, aí o garotão ali, ó. Foi lá e subiu no segundo andar. E 1 a 0 para o time do Santa Cruz. Resolvendo a cobrança de escanteio ali. É, agora tá atrás do placar. Tentou jogar lá na frente. Vamos ver. Vai sair o goleirão lá. Sai o goleirão lá e pegou, né? O goleirão Renato. É lateral já cobrado pelo... Esplayado lá pela esquerda, né? Vamos ver. Vai jogar na área, né? Vamos ver. Jogou na área. Opa, bola no gol! Golbeira do time do Santa Cruz. A bola atravessou a grande área. Sobrou para o menino ali. Que só encostou para dentro do gol, né? Não deu nem tempo de comemorar aí o Santa Cruz, né? 1 a 1. A bola... Jogar não conseguiu, né? O gol do 2x4 mesmo. É, tá fazendo lá um chuta para lá, outro chuta para cá. O cara tomando chutes para a canela, onde ele não deu nada. É tira de meta a favor do time do Santa Cruz, né? Lá na frente, vai cobrar, né? Vai cobrar para o becão. Vamos para o negadinho. Pode sair o gol aí. Vamos ver. Pode sair o gol para tentar, Matheus. É gol! É gol do Santa Cruz! É, não tem nem pensamento, não. A bombina da defesa ali. O juizão foi... É, o arbitragem está dando o gol, olha lá. O cara na esquerda aqui é lateral para o time do esclareado. Eu estou ligado lá na direita, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Voltou a cor para trás, opa! Chutou lá, agora pegou o da rede para o lado de fora. Vai descendo, cortou o esclareado. Vai descendo lá pela direita, lá, é. Ah, ficou com o goleirão Renato, lá que tem a gracinha, botou no peito, é Renato? Não, não tem a gracinha, não tem a gracinha. É. Superou lá o time do Santa Cruz, vai descendo pela direita. Renato invadiu a grande área, pode tocar para trás. Toca, bateu. Uham! Parece que o goleirão lá Tentou ligar no meio Chegou até o número 17 Botou lá na frente Vamos ver que chegou o garoto Opa O cara caiu lá O pessoal chegou Mas nem o Badeira nem o Juiz não deu nada Não sei o que Cobrar meio Cobrou de longe Boa defesa do goleirão Escuro Bateu de longe, bateu firme Goleiro Renato Mandou para escanteio Ótima defesa do goleiro Renato Escanteio Para o time do Espreado Lá pela esquerda Já bateu, bateu no primeiro pau Isso, cortou Mas sobrou lá atrás Vamos jogar para trás Tentou, jogou Bateu Mas saiu para fora Fui em campo Já jogou lá na esquerda Tentou tirar Vai sair jogando lá O time do Santa Cruz Isso, jogou lá A bola não saiu O menino O menino correu lá Vai recuperar a bola Tocou no meio Vai sair o goleirão Lafayette Ficar correndo Já está o xingando O juizão já Opa Opa Opa, está impedido É, 3 a 1 Eu não entendi muito essa jogada não Mas É, no final do jogo 3 a 1 Santa Cruz Santa Cruz Venceu aí O time do espraiado Bom pessoal A gente vai falar com o goleiro Renato Aqui Que foi um jogador que teve uma boa atuação hoje Aqui no Esse jogo entre o espraiado e o Santa Cruz Onde o Santa Cruz venceu Pelo placar de 3 a 1 espraiado Renato Fala pra gente o que você achou do jogo O jogo foi difícil O time dos caras é pegado Joga pra caramba Jogamos de igual pra igual E merecemos a vitória Tamo aí Tamo aí Um abraço pra todo mundo aí Pra galera que pôs alegre aí Galera da turma do CRB do Bangu lá Que eu jogo com eles Agradeço muito a eles a oportunidade De eu estar aqui agora no time CR E graças a Deus estamos aí pra De 10 a 1 É nóis Bom pessoal A gente está aqui com o Dito Andorinha né Que está trazendo o Santa Cruz Lá de Pozo Alegre Pra representar o time dele aí E teve uma grande vitória Em cima do espraiado Lá de Topos do Mogi São Dito Fala pra gente o que você achou do jogo Eu achei um grande jogo É um clássico Que em Pozo Alegre Realmente quando joga Santa Cruz E Topos do Mogi É praticamente um clássico E hoje não foi diferente Foi um grande clássico Dependeu dos bons números Dos bons aproveitamentos Nós aproveitamos Tivemos as boas oportunidades Fizemos 3 a 1 Ganhamos o jogo Parabéns O time do Topos do Mogi Que é representado pelo Santa E eu agradeço o Santa Cruz Por estar representando O Andorinha Futebol Clube aqui O nosso goleiro Que acabou de falar O Renato Que é um excelente goleiro E eu tenho uma grande amizade Com ele também E esses pessoal do Santa Cruz Vem pela amizade Do Dito Andorinha Agradeço E o nosso prefeito Mas o Paulo Helder Por patrocinar Esse grande campeonato O nosso amigo Tirinho Dané E o nosso Fica Que está aqui Gravando Obrigado Obrigado Por ver Obrigado 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 Obrigado